Fala rapaziadinha, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aí da TV ao Verde. Antes de começar o vídeo e mostrar aí o Juca Kifuri aí, que não esqueceu ainda o lance de pênalti do Palmeiras, né? Do Rony contra o Fortaleza. E é corintiano, né? O Juca Kifuri todo mundo conhece, sabe que ele é corintiano. Mostrar o que ele falou aí do Abel, o que o Abel tinha que ter feito é uma brincadeira, né? Deixa o like e se inscreve no canal. Bom, vamos ver o que ele falou aí, né? Mais uma abobrinha que o senhor Juca Kifuri fala, vamos ver. O Ratão, cadê o Ratão? Ah, ele é aqui, ó. Ele é aqui, fazendo barulho. O Ratão, eu tava torcendo pra passar, sem que se comentasse o pênalti do Rony, para poder surpreender o nosso público, porque o Ratão eu ia dividir. Entre o Abel Ferreira, que me decepcionou porque teve uma chance de ouro de aparecer como um verdadeiro esportista e dizer, quero começar minha entrevista a dizer que não houve o penalti no Rony. Não houve. Não estou dizendo que nossa vitória dependeu disto, mas não houve o penalti no Rony. E dividir com todos os jornalistas que ali estavam e ninguém teve a coragem óbvia de perguntar, professor Abel, foi pênalti no Rony? Só. Não precisava mais nada. Realmente, eu fiquei decepcionado. É, rapaziada, eles estão chorando ainda, né? Um pênalti já que todo mundo mostrou que houve o toque, né? Mas pra muitos palmeirenses até não foi pênalti. Deixa nos comentários aí o que você acha. Foi pênalti, não foi pênalti? Mas o fato é que eles não engolem, né? Quando o Palmeiras é roubado, foi roubado na Copa do Brasil, eu não vi ninguém falar nenhum choro, né? Então deixa aí nos comentários o que você acha que foi pênalti, não foi pênalti. E também sobre esse comentário do Juca Kifuri. Deixa o seu like, ativa o sino e se inscreve no canal, porque o YouTube aí tá cortando nossos vídeos, não tá divulgando. Então fica ligeiro aí, sempre entra aqui na página da TV O Verde pra saber se tem algum vídeo novo. Grande abraço pra todo mundo, valeu!